Senhoras e senhores, é com muito orgulho, uma honra imensa, que eu trago o início de Rough Gunner. Sim, o jogo que é uma história originada pelo RPG do Jovem Nerd, né? Então lá atrás, mano, nunca vou esquecer da primeira vez que eu coloquei um Nerdcast RPG pra escutar às 6 horas da manhã, indo pro meu trabalho, como aquilo me transportou, sabe, pra outro mundo. Anos depois a gente vê o universo de Rough Gunner se expandindo pra livros, eu li também o livro, e é muito bom. E agora pro jogo, pra você que não ouviu os Nerdcasts, pra você que não leu o livro, tá tudo bem, porque a história é desde o comecinho do Rough Gunner, e a gente passa por toda a jornada e expande o universo dele. Ou seja, pra você que assim como eu é um fã, a gente vai ter muito mais conteúdo, muito mais coisa pra viver nessa aventura, que é um deck builder e um roguelite. Muito feliz, muito obrigado, Jovem Nerd, pelo convite pra testar o jogo antecipadamente, eu participei das betas também, e parabéns pelo lançamento, velho! Eu vi o tanto que Jovem Nerd suou e brigou e sonhou com esse jogo, né, com produzir esse game. Então eu tô muito feliz de fazer parte disso. Você pode apoiar de graça, adicionando ele na sua wishlist, né, a sua lista de desejos da Steam. Então o link vai tá aí no topo da descrição pra você adicionar ele pra sua lista de desejos, tá? Já é uma ajuda imensa. Mas é óbvio, se você quiser comprar o jogo, já tá chegando, é dia 22 de fevereiro, se não me engano. E é isso, mano, eu tô honradíssimo de fazer isso aqui. É uma história muito boa, tá? E é um universo que vem sendo desenvolvido ao longo de muitos anos. Então vai ser um prazer imenso jogar Rough Gunner com vocês nesse início aí. Eu vou jogar mais, conforme eu for jogando, se eu for vendo dicas e coisas pra trazer, eu vou trazendo. Mas vamos embora, primeira run oficial final de Rough Gunner. Outra parada, eles estão lançando o jogo no mundo inteiro, tá? Então, ele está saindo em inglês. Então, mano, outra maneira de você ajudar esse projeto totalmente brasileiro a se desenvolver melhor, a avançar, é você, às vezes, você segue algum streamer gringo que você gosta e tal, fala pra ele, mano. Fala pra ele testar, que eu acho que vai ser muito bacana essa experiência. Vamos embora, mano. Novo jogo, que da hora, velho. Tô muito feliz. Deseja pular o tutorial? Não, pô, vamos começar pelo tutorial. Você assiste o tutorial comigo, quando você for jogar, você... No início, havia os deuses. É óbvio, né? Os deuses morreram a terra, o céu e os mares. Povoaram-nos com criaturas e sorriram. Pois tudo era verde e bom. Mas os homens corromperam a criação com suas almas imperfeitas. Ambição e guerra assolaram as terras. E os deuses sentiram repugnância. Então criaram o devorador de mundos. Uma criatura de poder imensurável. Nada do que os homens possuíam era capaz de detê-lo. Incontestado, um monstro avançou, transformando tudo em uma áridez estéreo. Mas houve aqueles que resistiram. Os demônios sobreviviam às custas dos pecados dos seres. E se o mundo terminasse, pereceriam. Os demônios criaram os dragões. E os dragões enfrentaram o devorador de mundos numa série de batalhas que abalou a criança. Mas, por fim, os dragões venceram. Cidades seriam reconstruídas. E os mortais, a contragosto dos deuses, viveriam. Ainda que sob as garras de mutina. ZAMIR! É, que foda. Bom demais, pô. Tá maluco. Tá maluco, tá maluco. Muito bom, né? Tem todo esse universo. Bom, vamos lá. O filho da montanha. Aqui tem início da história de Huff Gunnar. Em uma manhã gélida, os monges Nicolás e Dunyos subiam... Eu tô doido pra ver o Nicolás. Do doido, doido. Eu quero muito ver como ele foi representado no jogo. Subiu a montanha em busca de uma cabra desgarrada de seu mosteiro. Ao se aproximar de uma caverna, houve um rugido equário e um som de impacto, seguido de um tremor de terra. Nenhuma cabra com juízo entraria no túnel, proibido, disse Nicolás. Então somos mais burros que cabras perdidas, responde Dunyos, fingindo calma. Os sons se intensificam, mas não parecem monstruosos. Os rugidos eram selvagens, mas pareciam vir de uma criança. Isso foi o suficiente para domar o medo dos monges. Em meio a tremores na caverna, os monges se depararam com três feras. Grandes répteis ameaçavam um garoto. Um menino magro e nu, sujo do óleo e sangue. O menino fechou seu punho pequeno e golpeou o chão com um rugido enfurecido. O estrondo tomou a caverna enquanto o chão se abriu e engoliu os monstros. Dunyos, assustado, perguntou. Como veio parar aqui? Qual o seu nome, menino? Depois de um breve silêncio, a resposta veio como um rosnado. Ruf! Mandei-os buscar uma cabra e me trouxeram um garoto. Disse o Prio... Caraca, o Prio é enorme! Diz o Prio, áustero líder no monastério de São Arnaldo. Sua maior missão era proteger seus devotos da tirania de Zamir, o último dragão vermelho, que governava essas terras ao custo de vida e sofrimento do povo. Por muito tempo, a forma mais eficaz de sobrevivência foi pagarem tributos a seus arautos e permanecerem despercebidos. Mas, de repente, a montanha os oferece um menino selvagem, sem memória e um inexplicável poder do terremoto em seus punhos. Se esse menino pudesse ser treinado, disciplinado, moldado como um clérigo da Ordem de São Arnaldo, talvez os dias de silêncio sobre o reinado do dragão terminariam. Caraca, que da hora! Já vi as representações visuais e tal. É, é... Bom, não vou dar spoiler, mas pra quem lê o livro tá ligado que ele tem uma representação muito grande. Não é à toa, né? É muito bom. Bom, vamos lá. Sua jornada começa aqui. Encontro de combate em frente de inimigos utilizando seu baralho para prosseguir na história e receber uma recompensa. Inicie o encontro. Então, beleza. Então, a gente tá no tutorial. Ele já jogou a gente pra primeira briga. E é o encontro de combate. Então, a gente vai entender aqui quais são as cartas do game, né? Beleza, faz o jogador. No começo de cada turno, você recebe três pontos de ação e cinco cartas na mão. O custo de ação é indicado na parte superior de cada carta. Há diferentes tipos de cartas. Cartas de ataque, que aplicam dano físico contra o inimigo. Cartas de controle, que aumentam a defesa de Huff e seus aliados e podem modificar o status dos inimigos. E cartas de oração, que recuperam a vida, a play cano no... É, porque é da hora, porque o Huff, ele é um clérigo muito irado, mas depois você lê o livro, você quer jogar da ideia de clérigo. É batata. Essa é a sua barra de vida. Se ela chegar a zero, sua jornada termina e você deverá recomeçar o jogo. Essa é a barra de vida do seu inimigo. Beleza. Use uma carta de ataque, a gente clicou. Caraca, a animação de movimento do ataque é muito boa. Use mais uma. Ele vai me dar seis de dano. Ícone de intenção, beleza. Deu pra entender, né? Deck Builder, então aqui vai mostrar o quanto que ele vai me dar de dano. Eu tenho uma carta de defesa que já me dá seis de bloqueio. Então eu vou anular o ataque do lobo, né? Ah, mas ele aplicou sangramento mesmo assim, mano. Então eu fiquei em cima da vida, beleza. Vejo os detalhes do Huff clicando em F. Sofre três de dano ao final dos seus turnos. Cura, remove sangramento, beleza. Então a gente tem ataque físico. Ele tá com dez de vida. A gente vai dar cinco e dá pra finalizar essa luta. Ah, eu acho que eu não tomo sangramento, né? Beleza. Beleza, ganhei uma recompensa de carta. Golpe de martelo. Causa doze de dano e aplique um de fraqueza. Então, beleza. Aceitar. Continuar. Boa carta, hein, já. Essa é a sua barra de progresso. Conclua encontros para progredir e ao final confrontar inimigos mais fortes. Encontros narrativos. Aprofundam a história de Huff Gunner revelando sua relação com outros personagens. Inicie um encontro narrativo. Deixa eu só, é... Deixa eu ver se já vai começar. Eu só preciso que o banho tá latindo. E agora? A paz da vila acabou quando o sargento Dirk Bak, um hobgoblin do exército do dragão Zamir, chegou bêbado, tornando a vida de todos um inferno, extorquindo e maltratando os aldeões. O prior do mosteiro cauteloso com o treinamento de Huff não permitiu que ninguém fizesse nada a respeito. Ele faz parte do exército de Zamir. Se algo acontecer a ele, as consequências podem ser desastrosas, dizia ele. Huff e seus melhores amigos da vila, Corim e Axia, observam de longe o caos e injustiças causadas pelo hobgoblin por dias. Até que certa noite, o caos esperado não aconteceu. O lacaio de Zamir não apareceu na taverna como descostume para beber sem pagar e agredir os aldeões. Huff, acabou. O hobgoblin está morto. Estamos livres. Caraca, eu não imaginava Axia assim nunca. Como? O que aconteceu? Ontem ele invadiu minha cabana à procura de dinheiro, como se eu tivesse algum. Quando se distraiu, eu cortei sua garganta com uma adaga. Eu posso repreender a Axia ou demonstrar empatia. Eu vou demonstrar empatia. Axia, isso foi... Eu entendo. Axia, aqui é. Axia, ele era um sargento hobgoblin enviado para a vila para nos fiscalizar. Eu não imaginava Corim assim também. Jamais. Minha mente foi muito longe. O Prior deixou muito claro que ninguém devia mexer com ele. Ele agrediu meu irmãozinho, Corim. Já estou acostumada com chacotas e ofensas dos aldeões, mas ninguém encosta o dedo no meu irmão. Huff, o que vamos fazer agora? Se o Prior descobrir... Certo. O melhor a fazer é fingir um combate. Vou levar o corpo para a praça e bater nele como se tivéssemos lutado. Eu assumo a responsabilidade. Huff, você não vai se encrencar com o Prior sozinho. Eu te ajudo. Beleza, concluímos aqui. Cara, que legal. É realmente o que... Pô, mas eu vou bater no hobgoblin morto? Os aliados são versidades jogáveis que ajudaram o Huff em suas batalhas. O turno do aliado inicia após o turno de Huff. Se a vida do aliado esgotar, ele ficará incapacitado, deixando o Huff sozinho para enfrentar o restante da luta. Então, ele não vai me bater, imagino eu, né? Então, olha, eu já tenho minha martelada 9. Então, eu já vou mandar aqui para aplicar fraqueza. E vou dar-lhe uma martelada também, batendo o cadáver morto. Encerrar o turno. O aliado possui o seu próprio baralho e pontos de ação. Combine ataques com seus aliados. Ai, caramba, cliquei sem querer. Corte preparado, cause o erro de dano se você não tiver bloqueio. Compre uma carta e ganhe duas cartas de bloqueio. Aplique dois de bloqueio e vulnerabilidade. Não, de dois de quebra de bloqueio e ganhe dez de bloqueio. Então, seria isso, né? Acho que esse é o combo, pelo que eu entendi. Beleza. Não faz nada e tá... Tá só o resto de hobgoblin ali e tá derrubado. Agora vamos esperar que o priori engula essa. Um pouco de sorte, Zamir não vai dar pela falta desse aqui. E vai deixar a gente em paz. Ganhamos mais uma cartinha. Ganhamos dinheirinho também ali, hein? Ganhamos escudo. Beleza. Tem mais um encontro de exploração agora. Arrisque-se com seu baralho e ganhe recompensas incríveis se tiver sorte. Ou adquira maldições se tiver azar. Inicie o encontro de exploração. A arma do crime. Tudo bem, agora precisamos nos livrar disso. Fala Ruth segurando a adaga manchada de sangue nas mãos. Ah, aqui eu tenho o meu baralho, ó. Ataque, controle e oração. Beleza. Ao seu lado, um corinha apreensivo olhava ao redor. A floresta escura não permitia ver muito longe. Axia parecia menos preocupada dos três. Você deve escolher como o Huff deve proceder diante de várias situações. Compre oito cartas, tenha no mínimo 15 de dano físico. Cada escolha traz consigo um teste. Cartas são aleatoriamente compradas do seu baralho e devem cumprir certos requisitos. Seu resultado dos testes podem ser um sucesso ou uma falha. Você pode conferir todas as cartas do seu baralho a qualquer momento. Tá, deixa eu tentar entender então. Agora faça. Enterrar, compre oito cartas, tenha no mínimo 15 de dano físico. Fácil. Compre sete cartas, tenha no mínimo duas cartas de controle. Pra colocar sobre uma pedra grande ou esconder no oco de uma árvore, eu compro quatro cartas e tenha no máximo duas cartas de... No máximo duas cartas de oração. Não, calma aí. Essa aqui é... Não, pô. Claramente eu vou ter dano físico. Claramente. Beleza. Cara, irado, né? É um desafio que você tem que calcular a sua sorte aqui, né? Então a gente decide por cavar num buraco colocar a adaga dentro. Eles cavam mais rápido e mais fundo que conseguem. De repente as pás batem em algo sólido. Uma caixa de metal. Retiram a caixa de areia e abrem. Dentro dela um objeto reluzia com um brilho mágico. Sem pensar muito, Rufo o guarda em uma bolsa. Jogam a adaga no buraco e cobrem novamente, espalhando algumas folhas secas sobre a terra pra disfarçar. De repente um barulho no meio da mata. Os garotos mal têm tempo de reagir quando um dos guardas do vilarejo surge. O que estão fazendo aqui? Pergunta. Compre três cartas e tenha no mínimo seis pontos de ação. Ou compre cinco cartas e tenha no mínimo três cartas de oração. É... Cara, eu tenho pouquíssima carta de oração. Então assim, a decisão azul definitivamente não é. Hum, azedou, hein? Precisava no mínimo seis ali. Perdi. Rufo fala o que aconteceu. Como eles puseram um fim ao Roby Goblin e como aquilo era o melhor pra todos. Por seu anardo, não conte nada a ninguém. Especialmente ao prior. Vocês ficaram loucos? Fala o guarda incrédulo. A morte de um sargento de zamir não vai ficar impune. Que o santo nos proteja. Nossa, mas essa parte do livro dá raiva. Porque esse Roby Goblin que eles mataram, ele causa tanto, mano. Ele é insuportável. Enfim, ganhamos uma relíquia. O amuleto do santo. Mais um de fé no início de cada turno. Beleza, aí temos mais um encontro narrativo, que é aqui agora. E aí vamos contar agora, talvez, para o prior. O prior, líder do mosteiro e também da vila, concentrado na leitura, percebe quando o Huff entra no salão principal e encara com sua expressão cisuda de sempre. Pare de uma vez, garoto cabra. Quando você vem com essa cara, já sei que você está fazendo besteira. O olhar do prior parecia mais afiado que a adaga de Axia. Eu matei o Derk Bak, o Rob Goblin que estava atormentando a vila. O prior para a sua leitura por um instante. Por que fez isso? Posso me justificar ou pedir desculpas? Vou só pedir desculpas. Eu matei no momento de raiva. Eu quis proteger a vila, mas fui irresponsável. Me desculpe. Está mentindo. Sustentar. Não, fui eu. O prior mergulha os dedos em um óleo viscoso e o marca na testa e nos lábios. Irmão Huff Gunnor, você agora se torna um servo de São Arnaldo. Você aceita essa missão da qual nunca será aliviado? Huff, atônito, sente de repente a presença do santo sobre ele. Eu aceito. Então, eu o inicio como clérigo na Sagrada Ordem de São Arnaldo. Por quê? Você assumiu para si o pecado dos outros. Certo ou errado foi o gesto de um clérigo. Entendo. E o que acontece agora? Você encarará as consequências de suas escolhas. Zamir irá nos testar. Derbak foi só o começo. Nossos inimigos se multiplicarão nessas terras. É seu dever agora proteger um mosteiro. E aí, de recompensa, ganhamos aí um novo milagre. O terremoto. Nossa, que dólar. Causa 12 de dano mágico a todos os inimigos. E aí, agora a gente vai ter um encontro de combate. Até onde será que vai essa etapa meio tutorial do game? Eu estou achando que talvez até a guerra, será? São Arnaldo aqui, com a boca aberta. Onde está Derbak? Sei que estava por aqui. Nenhum Rob Goblin passou por aqui. Você mente, moleque. Sabemos que ele esteve nesta bela. Vi pegadas de um Rob Goblin nos arredores. Algo estranho está acontecendo aqui. Mas não se preocupe, farei você falar. Ele quer me dar 4 de dano. A gente aprendeu um milagre. Eles podem ser conjurados durante a batalha. Hum, ok. Tem um custo de fé para serem utilizados. Essa é sua barra de fé. Ruf acumula fé com carta de geração. Pontos de fé acumulados em combate. Não são mantidos entre encontros. Faz sentido também. Perceba que você já possui um ponto de fé. Isso ocorre por conta da relíquia que recebeu anteriormente. Hum, tá. Possui habilidades passivas poderosas. Você pode consultar elas com mais detalhes sempre que precisar. Certo? Então, beleza. Use uma carta de oração para gerar mais fé. Beleza? Vai. O jogo está me obrigando a fazer isso aqui. Estamos com 3. Agora ele vai me dar 4 de dano. Eu vou rodar um escudo. E vou encerrar meu turno. Espero que ele não aplique sangramento só. Senão vai me azedar. Ele aplicou frágil. Tem um jeito de ver o Ruf, né? Era o F? Bom, não lembro. Obtenha mais fé com uma carta de oração. Cause dano de dano mágico a todos os inimigos. Um humano com coragem de enfrentar um Rob Goblin. Agora entendo o que aconteceu com o Derbak. Adeus, fedele. Espere para ver quando o Zamir souber disso. Mais um encontro concluído. Ganha mais uma cartinha. Reunir forças. Ganhe um de força ao de empoderar. Ganhe um de fé também. Legal, mano. Maneiro, maneiro. Uma carta boa também. Arcanium é um metal raro e poderoso utilizado para aprimorar seu baralho. Você possui Arcanium o suficiente para editar o seu baralho. Coisa boa. Selecione editar baralho. A gente pode editar seu baralho com Arcanium. Há 3 tipos de edições possíveis. Melhora os efeitos existentes de uma carta. Eu adiciono um novo efeito. Adiciono uma cópia idêntica de uma carta ao seu baralho. Remove uma carta permanentemente do seu baralho. Ah, eu adoro isso aqui, velho. Quem indicar do custo de edição do baralho, ele varia de acordo com o tipo de edição e de cada carta que você faz. O custo também aumenta cada vez que você faz uma edição. Cara, no caso, por exemplo, isso aqui. Se eu quiser melhorar, ele causa 14 e aplica 2 de fraqueza. Mas o custo 2 dessa carta não me agrada tanto. Já a oração, eu estou bem limitado com relação à oração. Mas eu curo 12. Se eu ganhasse mais fé, eu colocaria em oração. Eu acho que o negócio vai ser melhorar a martelada mesmo. Fiz a melhoria. Talvez eu devesse ter duplicado essa carta. Talvez. Mas enfim, vamos voltar. Aparentemente dá para a gente farmar bem isso aqui durante a gameplay, né? Ganhamos uma conquistinha ali. Ah, ameaça. Finalize a intro. E aí entramos então no ato 1. Agora é a doideira. Rapaz. A vida de clérigo. Huff estuda, treina e ajuda a quem precisa. Clérigo recém-ordenado, Huff se esforça para fazer por merecer o título recebido. Mesmo que numa circunstância adversa como essa, Derbak estava morto e isso trazia ao coração de todos um misto de alívio e receio. O prior dizia, talvez nada aconteça. Talvez o pior. A resposta não tardou. Nuvens negras se acumulavam no horizonte, aos poucos, batedores de zamir e todo tipo de criatura leal ao dragão vermelho começaram a rondar pelas terras do monastério. Huff e Corim ainda eram adolescentes quando descobriram que seu treinamento seria colocado à prova cedo demais, pois sua mestre de armas, Nossa, eu amo a Cybrian. Ela é muito boa. E o próprio pior, convocaram todos que sabiam lutar para patrulhar as redondezas. Nossa, que da hora, velho. A Cybrian imaginava ela assim. Que maneiro, que maneiro, pô. A ajuda de Cybrian. Ouça sua professora, Huff. O que está acontecendo aqui é terrível, mas também é fantástico. Treinamos toda a vida e poucas vezes temos a chance de usar o que aprendemos. É só a hora de escolher uma aptidão especial. Treinamento ofensivo. Ganhar uma carta de ataque. Treinamento inusitado. Substituir sua relíquia inicial. Treinamento estratégico. Duplicar uma carta. Menos 10 de vida máxima. Cara, o pior que eu gostei da minha relíquia. Agora, ganhar uma carta de ataque pode ser bom ou pode ser ruim. Vamos fazer uma run mais ofensiva, então. Uma porrada, né? Boa escolha. Golpe esmagador, cara. 15 de dano. Se o Alvo tiver algum status negativo, ganhe um ponto de ação e compre uma carta. Caraca, excelente. Baita carta boa. Vamos seguir. E aí vamos para um combate. A casa da Axie. A Axie mora separado do resto da galera, né? Nossa, eu não sei. Eu não sei se vocês conhecem a história. Talvez vocês estejam vendo e vocês conhecem. Talvez vocês estejam vendo e vocês não conhecem. Mas, cara, isso está sendo muito bom, tá? É muito legal. Axie, o que está fazendo aqui? Essas criaturas estão muito próximas da minha casa, Ruf. Eles quase atacaram o meu irmão. Rion é só uma criança. É... Ah, eu estou muito empolgado. Vamos lá. Então eu posso começar mandando um golpezão do martelo, né? Eu acho que é uma boa. Esse aqui está batendo com muito. Cara, é meio foda, mas tudo bem. 36 e 28 de vida. Eu não sei o que a Axie tem de carta também. Então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um pouquinho mais na loucura. Eu vou dar ele... Ah, ele vai defender 8. Excelente. Isso aqui eu não sei o que é. Poxa, ele vai defender 8, bicho. Eu vou tentar encerrar o primeiro. Eu gosto normalmente de tentar... Ah, eu gastei 2 pontos. Calcula em mão. Tudo bem. Vamos ver o que a Axie tem. Beleza, ela já tem magia. Raio de fogo, caos 5 de dano máximo e 2 de queimadura. Retorne todas as cartas consumidas para o seu baralho. 5 de dano. Armadura mágica, 22 de bloqueio. Cara, é 1. Então eu vou finalizar ele aqui, mano. Eu vou tentar não deixar ele voltar. Enquanto seguramos. Estou com 10 pontos de fé, que já é muito bom também. Eu encerrei? Tá, era uma magia de regeneração. Beleza, mano. Vai tomar porrada até cansar. Agora ele tem outra ali que talvez seja um veneno. Ah, golpe esmagador. Se o Alvo tiver algum status negativo, ganha um ponto de ação. Hum, eu precisava aplicar algo negativo nele, né? Para essa carta fazer sentido, mano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar ele martelada. E vou usar a oração nessa aqui. Eu vou segurar o meu golpe esmagador. Eu preciso entender se eu devolvo a carta e puxo outras. Ou se essas cartas aqui vão se manter. Então vamos por enquanto segurar. A AXA aplique fraqueza em todos os inimigos. Consumir? Por que consumir? Removido da sua pilha de compra até o final do combate, mano. Beleza. Então tem carta... Ah, a carta queima. Ela não vai para o baralho. Beleza. Hum, eu tinha bola de fogo, pô. Acho que eu mosquei, mas tudo bem. Eu tenho raio de fogo. Vou aplicar tudo de negativo que eu conseguir. Eu não sei se a carta que eu economizei do Ruf, se vai estar com ele. Ou se ela volta para o baralho e eu tenho que ficar comprando. Ficou uma. Por que ficou uma? Só isso que eu não entendi. Ficou só o... Ah, não. Mas tá aqui, ó. Golpe esmagador. Eu não sei se eu comprei o golpe esmagador. Vai ser excelente. Eu vou ganhar um ponto de ação. Eu vou comprar a carta e eu vou dar mais duas porradas nele. A gente vai finalizar essa luta. Mais uma vez intocado. Ganhamos uma carta. 10 do metal, né? Descarte sua mão. Compre três cartas. Orb de luz. Adicione três cartas de orbs ao seu baralho. Concedem dois de consumir. Estocada. Causa três de dano. Aplique um de vulnerabilidade. Cara, eu gosto muito de uma carta tipo essa segunda chance. Por quê? Porque conforme a gente vai evoluindo, o ideal é que a gente comece nesses jogos, a gente começar a eliminar umas cartas. Porque a gente sempre vai ficar procurando um combo nas lutas mais difíceis, né? E esses combos a gente tem que às vezes queimar a mão e tal. Então é importante ter uma carta que ajude a gente a circular cartas, né? Demônios infinitos. São Arnaldo me proteja. Cara, aqui já azedou, porque eles já estão dando junto. 17 de dano. Eles têm 12 de vida. Eu posso eliminar um. Mas o outro vai me bater. Ou eu posso bloquear 6, 12, 18. Eu vou tentar vencer essa luta sem tomar dano. Vamos ver se eu consigo. Então eu vou mandar três escudos. E vou encerrar o turno. Vamos ver qual vai ser a atitude deles agora. Um deles ainda quer bater 12. Esse efeito aqui eu ainda não tô ligado qual que é. Certo, mas é o seguinte. O 12 de dano, eu já vou conseguir... Ah, ele precisa ter algum efeito negativo. Ele não tem. Deixa eu ver quanto que eu vou causar. Eu quero evitar tomar essa... Não, beleza. É 15. Ah! Tá. Provavelmente a ampulheta quer dizer que eles vão perder uma rodada. Eu vou ganhar Empoderar e Fé. Essa carta aqui é boa. Então eu tenho uma rodada pra bater um pouco mais forte. Ah, mas... Ah, tá. Fui burro. Beleza. Era um turno só de Empoderar. Ele aplicou medo. Eles saíram da Tor do Ar porque eles foram elevados. Eu tô com a minha segunda chance que eu queria. Eles vão rodar medo também. Vamos fazer o seguinte. Eu vou reunir forças. E aí eu vou dar um golpão de Marcelo. Um golpão de Marcelo aqui. 18 de dano. Apareceu dois. Eles vão estar com a Tor do Ar. Eu não vou descartar a minha mão. Não faz sentido. Ah, isso aqui é o caminho, pô. Eu posso? Posso. Let's go. Será que o meu Empoderar ajuda nesse sentido? O comba? Não, não comba. Beleza. Mano, excelente, tá? Três inimigos ao mesmo tempo usando um milagre. Boa. Aqui a gente ganhou outra segunda chance. Golpe de escudo. Cause dano igual ao seu valor de bloqueio. Isso aqui pro final do jogo vai virar um combo incrível, né? Cause três de dano e aplique... Não, mano. Golpe de escudo 100%, cara. 100%. Porque provavelmente vai vir, tipo, umas cartas muito fortes de bloqueio. Talvez até milagre. Bebeu uma água e a gente vai ler o primeiro sangue. Zamir declara guerra ao povo. Não era um simples batalhão de coleta de impostos. Eram muito mais do que os que chegavam uma ou duas vezes por ano. Chegaram a ter no fogo aos telhados de sapé e suando trombetas de guerra. Nossa, essa guerra é muito boa, cara. Era uma invasão. Ruf engoliu seco, imaginando ser uma retaliação à morte de Derbach. À frente do exército, uma figura imponente de armadura completa se destacou. Seu rosto era apenas uma caveira. Seus globos oculares ardiam com chamas vermelhas. O prior o recebeu com palavras comedidas, tentando evitar um confronto. Este mosteiro é acusado de assassinato de guerreiros de Zamir. Nosso sangue foi derramado. Agora derramaremos o seu. Ofereça cinquenta de seus clérigos para sacrifício, disse Kaidriax, o general morto-vivo representando o dragão tirano. Recuse-se e todos vocês morrerão. Vamos lá. O prior reúne os clérigos e os homens da vila para lutar, mas envia Ruf para o círculo de oração. Ai, nossa. Ai, que legal, cara. Eu tô muito empolgado já, desculpa. Mas é legal demais, pô. Velhos, mulheres e crianças protejam-se nos alojamentos no interior do mosteiro. O restante de vocês, venham comigo. Ruf, de imediato, pega o martelo. Você não, garoto cabra. Você fica e ajuda os clérigos na oração do salão principal. Cara, eu já li o livro, tá? Então eu sei que o prior está brilhando aqui, né? Mas a gente pode protestar. O Ruf, se não me engano, ele protesta. Ele fica revoltado. Ele fala, eu sou seu melhor guerreiro. Você vai me tirar da luta? Mas a gente vai só aceitar. Mas, sim, senhor. Que legal, velho. Eu tô meio que mudando um pouco a história. Ruf chega ao salão principal para unir-se aos clérigos no círculo de oração. Pela força da fé em São Arnaldo, eles oram para criar uma barreira que contém os hobgoblins e os impeça de entrar no mosteiro onde os aldeões estavam escondidos. Ruf nota um jovem tremendo à beira do pranto, resmungando coisas para si. Tentar acalmá-lo ou repreendê-lo. Compre cinco cartas, tenha no mínimo duas cartas de controle. Ou, compre cinco cartas, tenha no mínimo uma carta de oração. Eu vou porque eu vou ter uma carta de oração. O garoto acaba se assustando com a fala de Ruf. Sem saber o que fazer, o garoto corre dali, desfalcando o círculo de oração. Sem outra opção, Ruf acaba tendo que reunir toda a sua fé para ajudar a completar o círculo. Ele ora com fervor e se maravilha quando o círculo é completado. E a poderosa barreira mágica é erguida. Era possível ouvir os gritos dos hobgoblins chocando-se contra ela, confusos. Ruf então levanta-se resoluto. A segurança do mosteiro estava segurada. Era hora de juntar-se à batalha. Beleza, aí ganhei umas recompensinhas aqui. Duas recompensas, cara. Medo, se as cartas estiverem em sua mão no final do turno, perca toda a fé. Filha da mãe. Ficou mês de cartas, escolher uma. Velocidade leve, descarte duas cartas e ganhe dois pontos de ação. Ou golpe desesperado, causa 15 de dano. Se o HP é menor ou igual a 30, causa o dobro de dano. Cara, muito boa. As duas cartas são muito boas. Eu vou pegar golpe desesperado. Cara, eu preciso remover esse medo. Deixa eu ver o quanto que vai me custar essa carta de medo. Foi da minha falha, né? Nossa, eu não posso remover a minha carta de medo? Qual é a medo? Bom, mas eu posso... Ah, eu não posso melhorar também, porque está com um custo mais alto. Ai, cara, que fita, tá? Então eu estou preso com essa carta de medo. Eu não sei se ela é uso único, se ela vai me ferrar uma vez só. Mas enfim, vamos descobrir. Aqui já começou a primeira decisão. Entre inimigos. Encontro de combate. Aliados de Zamir por todos os lados. E eu acho que aqui... Para a batalha. Encontro de combate. Hora de enfrentar as tropas de Zamir. Eu acho que... Ah, tem três encontros, cara? Mas eu creio que esse aqui... Eu não sei se é meu aliado, se eu vou ter que vencer tudo. Mas aqui, claramente, o prior vai para a treta. Mas aqui as tropas... Cara, então vamos começar salvando os aldeões em perigo. Eu acho que essa carta... Eu vou ser punido uma vez só com a carta de medo. Bom, eles já estão começando aqui. Me distribuindo seis mais sete. Dá três de dano. Eu preciso melhorar uma das minhas defesas. Causa dano igual ao seu valor de bloqueio. Tá, então eu vou fazer o seguinte. São três de dano. Eu já vou puxar você. Já vou puxar você. Já vou puxar você. Vamos deixar eles baterem uma? Estou com um fraquezinho aqui, mas tudo bem. Eu posso... Tá, eles... Ai, caraca. Doze, dezoito de dano. Beleza. Causa e onze de dano. Seu HP melhora... Não, não é a hora. Descarte sua mão. Compre três cartas. Golpe esmagador. Martelada. Cure oito. Ganha até dois. Consumir. Não, então isso aqui eu vou segurar. Eu vou dar-lhe martelada. E vou dar-lhe o golpe esmagador. Me parece que o lobo é mais de boa, tá? Me parece que o lobo é mais de boa. Então vamos arregaçar na martelada aqui esse comédia. Uma pena que eu não consegui aplicar nenhum status, né? Mas tudo bem. Eu vou apanhar bem agora, mano. Tá. Eu não tenho meu golpe desesperado. Medo. Nossa, velho. Caraca, azedou muito. Quatro mais quatro. Porque eu tô com fraqueza. Ganhei um empoderar. Ganhei um de fé. Vai dar cinco. Cinco vai dar dez. Eu acho que eu não consigo ainda. E é um. Eu precisava de dois de fé. Porque esse medo vai me atrapalhar. Nossa, cara. Que luta difícil. Quatro e quatro. Eu tô com o pé na cova, pô. Eles vão me dar... Eles vão me matar, mano. Assim, inevitável. Eu vou ter que usar um escudo, porque senão eu vou morrer. Isso aqui vai dar uma aliviada, que eu vou tomar 15 de dano. Eu vou ficar com o pé na cova, mas tudo bem. Nem adianta usar o reunir forças. Então eu vou tentar deixar a martelada no lagarto. Mano, e torcer, porque azedou muito, cara. Eu acho que se eu morrer aqui, eu vou... Deu pra segurar, mas eu tô muito mal. Aqui eu posso curar oito e ganhar dois de fé. E depois eu vou ter que rodar os dois escudos. Eles vão me dar... Não, 24, pô. Morri. Morri, velho. Porque eu consigo curar oito, aí eu vou pra doze. E aí eu consigo bloquear seis. Dezoito. Mas eles tão me dando muito mais dano que isso. É um dezoito total de vida, né? Doze. É, então. Azedou, pô. Eu, na verdade, eu precisaria... Eu não tenho carta de ataque, não, pô. Eu vou ter que usar o segunda chance. Vamos ver. Talvez o segunda chance seja a carta que vai me salvar. O golpe de martelo, eu consigo travar aquele ali. E aí eu consigo bloquear... Mano, eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver, amor. Vou, eu vou sobreviver. Mais uma rodada de vida, mano. Ah, medo de novo não, velho. Ele tá me dando cinco vezes dois. Eu queria entender o que é esse vezes dois. Eu posso ganhar um de empoderar e ganhar um de fé. Aí eu vou dar sete e quatorze de dano. E aí eu vou morrer, pô. De novo. Não tem como. Morri, né? Morri, morri mesmo. Ou eu posso dar seis mais quatro. Dá dez. Mais quatro. Quatorze. Não vai matar. Morri, pô. Morri, velho. O que será que vai acontecer agora que eu morri? Porque o jogo tem elementos de roguelite. Então é possível que eu tenha que voltar no começo. Não é assim que a história termina, Huff Gunner. Volte e forje um novo caminho. Cara, que difícil, cara. Mas aí descobri essas cartas, né? Forja do inferno. Aqui a gente pode melhorar. Escolha uma carta para adicionar ao seu baralho. O golpe desesperado é muito bom, mas ele não vem, cara. Eu tenho 115. Então o golpe esmagador é 200. Eu não tenho dinheiro para forjar o golpe esmagador. Cara, o Segunda Chance é uma boa carta para ter, né? Eu vou forjar. É a esperança, né? É a carta que consegue me segurar. Isso foi muito difícil, cara! Eu estou muito feliz! Posso pular o tutorial. A gente deve começar direto no ato 1. No início havia os teus. Início do ato 1. O encontro com a Sibrian. Mano, eu estou muito feliz, tá? É o seguinte. Essa é a minha primeira run. Hoje eu vou cobrir o jogo o dia inteiro. Então pode voltar aqui o dia inteiro que a gente vai fazer mais runs, tá? Vou jogar umas 2, 3 runs aqui. Quando eu estiver bem pronta, a gente volta no ato 1 e vai, velho. Agora a meta é chegar no ato 2. Eu quero chegar ainda hoje, cara. Muito bom. A gente já começa escolhendo uma carta, né? Então a gente pode treinamento de força, melhorar uma carta. Duplicar uma carta, menos 10 de vida máxima. Ou um treinamento ofensivo, ganhar uma carta de ataque. Então eu já vou começar melhorando uma carta. Excelente! O jogo é difícil. É o que a gente queria, velho. Curar 12 de vida está me parecendo incrível agora, tá? Só para constar. Curar 12 de vida. E é isso! Eu vou acabando esse vídeo por aqui. Eu vou gravando as runs para vocês. Cara, muito da hora. Muito da hora. Eu estou muito feliz, cara. É bom. Para você que não leu o livro, é excelente, tá? Excelente. Jogue Huff Gunner. O link está aí, no topo da descrição. Parabéns mais uma vez, equipe Jovem Nerd. DX pelo lançamento. Estou muito feliz. Estou muito empolgado para ver as pessoas jogando isso aqui pelo mundo. É nóis. Estamos juntos. Um beijo. Ih, vambora, velho. Olha, tem recadinho no final. Beijo. Fui! E, ó, se você quer mais conteúdo, não deixa de me seguir na Twitch, tá? Eu faço live todo dia. O horário não é muito fixo. Então, você tem que me seguir lá e deixar a notificação ativa, porque eu sempre coloco no título da live o que eu estou jogando. E algumas pessoas se confundem, mas seguir na Twitch é de graça, tá? É só você clicar no botãozinho de seguir, no coraçãozinho ali, né? A galera confunde com o sub, mas não. O link está aí no topo da descrição. O meu chat é super fofo e eu tenho certeza que vão te receber muito bem. Agora, se você não tem tempo de acompanhar as lives ao vivo, tem o canal Patife Lives. É o meu canal secundário que eu faço o backup de todas as lives lá. São os vídeos das gameplays completas, mais longos, mas tem também alguns cortes específicos. O link também está no topo da descrição e já tem muito conteúdo. Então, corre lá se você quiser ver eu zerando jogos desde All The Rings, Starfield, Pokémon. Tá tudo lá e eu tô arrumando tudo certinho. E se você quiser ficar antenado sobre tudo o que rola no mundo dos games e tecnologia, você tem que seguir o Projeto Atlas. É um podcast que temos eu, Panetone e Lucky Salamander, mano. A gente conversa sobre tudo o que rolou na semana, expectativas do futuro, o que estamos jogando, dicas de compras, enfim. Tá muito legal e o link do Projeto Atlas também está na descrição. Tá muito legal e o link do Projeto Atlas também está na descrição.